Eu sei que o novembro azul é muito maravilhoso Ele serve de alerta e dizer não é custoso Que é pra homem se cuidar pra não morrer Todo homem corajoso deve achar conveniente Procure o urologista, controle bem sua mente Porque o câncer de próstata está matando muita gente O meu eu já fiz urgente Numa frase bem medida Fiz o Papa Nicolau e agora estou decidida Dizem o homem que faça que é pra não perder a vida É um conselho em seguida, devo dizer na verdade Faça um exame de toque em frente à realidade Que você não vai perder sua masculinidade É uma oportunidade pra você não passar mal Daí procure o seu médico, faça um exame retal Que isso aí não influi pra o ato sexual Isso é uma coisa legal, não vai perder sua linha Pois o câncer tá nebroso de tarde ou de manhãzinha Quem tem canceroso em casa sofre a família todinha Também use a camisinha chamada preservativa Faça um sexo diferente Vou explicar o motivo Porque a AIDS e o câncer não quer deixar ninguém vivo Isso aí é um motivo Não vai perder sua fé Dá o médico todo ano Se sente e não fique em pé Porque sendo um médico O homem é homem como você é Eu ontem disse a José Quem é irmão de Conrado Faça o seu exame logo Pra ficar imunizado Que quem é exame de toque Não faz macho ser viado Esse é o conselho dado Pra Vicente ou pra Raul Passou o Outubro Rosa Chegou o Novembro Azul Serve pra homem do Norte Do Centro-Oeste e do Sul Pra quem anda no Paú Ou mesmo em terra molhada Tem que fazer o exame De dia ou de madrugada Que o exame é muito fácil Não lhe prejudique em nada É coisa maravilhada Nos seis dias da semana Que você tendo saúde na terra brasiliana Que a saúde da gente é uma coisa soberana Não precisa gastar grana E nem sentir ameaça Tem que fazer o exame Que o exame ainda é de graça E se você não fizer O corpo vira carcaça Valeu, mocinha Mocinha e Minervina A minha simplicidade Mostra a pessoa que sou Mocinha de parceira E Minervina Ferreira Vamos aplaudir as mulheres Sou uma paraibana Que enfrentou o sol quente Trabalho diariamente Sete dias da semana Já disse pra minha mana Muito satisfeita eu sou Se alguém me pede eu dou Para falar a verdade A minha simplicidade Mostra a pessoa que sou Sou simples na alegria Sou simples na fazendola Simples na minha viola E na minha cantoria Desde o primeiro dia Que essa arte começou Que eu transformei em show Na época da puberdade A minha simplicidade Mostra a pessoa que sou Aprendi a trabalhar Ainda na adolescência E essa minha resistência É Jesus Cristo que dá Não pude muito estudar Não pude muito estudar E algo me atrapalhou A pobreza me atacou Mas sou feliz de verdade A minha simplicidade Mostra a pessoa que sou Sou criatura singela Sou criatura singela Sou obra do criador Sou simples como uma flor Verde, branco ou amarela Meu filme está na tela Meu filme está na tela Que o destino botou Quando ele botou Mostrou a minha realidade A minha simplicidade Mostra a pessoa que eu sou Cresci com a natureza Trabalhando em agricultura Me envolvi na cultura Sentindo o verso A grandeza Às vezes até a surpresa Confesso que me atacou Se alguém me confessou Eu descobri na verdade Que a minha simplicidade Mostra a pessoa que sou Mamãe era caponesa Papai era agricultor Um homem trabalhador Lá da sua radondeza E eu nasci com a beleza Que cada um me doou E até agora eu estou Sentindo felicidade A minha simplicidade Mostra a pessoa que eu sou Aprendi com os passarinhos Na minha zona rural Enfrentando o matagal E olhando os pássaros nos ninhos E eu criei os meus filhinhos Muito satisfeito estou Cada um cresceu Ficou longe da minha cidade E a minha simplicidade Mostra a pessoa que eu sou Sou simples Tenho prazer De honrar minha conduta Que isso aqui é uma luta Pra se ganhar ou perder Eu luto atrás de vencer Por isso feliz estou Ainda não fui pra Moscou Mas estou com muita vontade A minha simplicidade Mostra a pessoa que eu sou Eu não sinto desengano Pra janeiro A minha vida é assim Não sou boa e nem ruim Mas posso mostrar primeiro Mas posso mostrar primeiro Papai foi meu conselheiro Minha mãe me aconselhou E a minha estrela brilhou E a minha estrela brilhou Lá na minha imensidade A Cristo eu faço uma prece A Santa Virgem Rainha Rezando uma ladainha Graças a Jesus eu dou E ele sempre me ajudou Na minha comunidade A minha simplicidade A minha simplicidade Mostra a pessoa que eu sou Mãe mãe me aconselhou Mocinha de parceira E me dar vinda